Então, às vezes eu me questiono, como pode uma igreja que prega o amor, negar a comida, ajuda para uma pessoa, porque essa pessoa não faz parte daquela comunidade. É um absurdo isso. Então não é o nosso papel aqui segregar. Muito pelo contrário. Nosso papel é fazer o contrário. É ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Nós não somos o país que mais mata pessoas trans no mundo à toa. Nós não somos o país que mais consome pornografia de travestis e transexuais no mundo à toa. Então eu acho que o direito de ir e vir é um direito que a gente precisa conquistar ainda. A gente ainda não conseguiu isso. As meninas, os meninos trans e travestis ainda não conseguiram isso, infelizmente. Então a gente está nesse trabalho, nessa luta para conquistar ainda mais direitos básicos. Como, por exemplo, uma pessoa travesti ou transexual ir ao médico e poder ser chamado pelo seu nome, pelo seu nome social, pelo nome que essa pessoa se identifica, e não pelo nome de registro. O que, infelizmente, hoje em dia ainda é um problema. O que, infelizmente, hoje em dia é um problema. O que, infelizmente, hoje em dia é um problema. O que, infelizmente, hoje em dia é um problema. O que, infelizmente, hoje em dia é um problema. O que, infelizmente, hoje em dia é um problema. O que, infelizmente, hoje em dia é um problema. O que, infelizmente, hoje em dia é um problema. O que, infelizmente, hoje em dia é um problema. O que, infelizmente, hoje em dia é um problema. O que, infelizmente, hoje em dia é um problema. O que, infelizmente, hoje em dia é um problema.